Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compom da Tese. Como sempre, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu comento o que eu vejo de mais relevante durante a semana, sempre com as notícias indicadas aqui embaixo. Então, justamente para quem quiser dar seguimento ali, como toda semana de temporada de balanço, especialmente essa mais forte, que é a semana mais forte que a gente tem ali, especialmente vinculada ao portfólio, a gente acaba tendo todo o oxigênio do cômodo sugado pela temporada de balanço. Então, muito relevante as notícias com relação a isso, pouca coisa de fato que escape disso. Então, a gente tem um compon da tese mais light. De qualquer forma, é sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimentos, a forma como eu enviço. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa acompanhando o Pix, que bateu o novo recorde de transações diárias. É algo que eu vejo ali como uma baita ferramenta criada pelo Banco Central e que justamente vem facilitando, reduzindo o atrito em transação financeira. Super útil. E eu tenho acompanhado, sempre tem notícia aqui com relação ao Pix, porque eu acho que é algo bem relevante, que vai alterar bastante o mercado de transação financeira aqui no Brasil. Já tem feito isso, mas deve fazer mais ainda. A terceira via anunciando a empresa que, de fato, vai fazer a pesquisa sobre a questão do candidato único, que é algo que a gente viu ali como algo relevante, de pelo menos saber se vai ter ou não vai ter uma centralização de candidato no dia 18. A União Brasil já pulou fora com o Luciano Bivar, o que já é um movimento de perda de força da terceira via. A gente agora se aproxima cada vez mais de, pelo menos, a decisão de se vai ou não vai ser divulgado no dia 18 um candidato único. Aparentemente, as coisas correm entre Simone Tebet e João Doria. Vamos ver o que acontece, mas esse movimento de contratação de uma empresa mostra que, pelo menos, a pesquisa vai ser feita, certo? A exportação de carne bovina avançando 30% até abril, com China, Estados Unidos e Egito. Isso em volume. E aí, mais uma notícia só para dar clareza de como estamos bem. No que está de Minerva, a receita das exportações de carne bovina crescendo 56% em abril. O que mostra, o que foi comentado na análise, a continuidade de um ano muito positivo ali para o ativo da Minerva. Aí está a link do Elon Musk começando a oferecer o serviço no Brasil para entrega imediata. Isso aí, para quem não sabe, é aquele serviço de internet via satélite. Ainda com uma fração dos satélites que ele espera estar lá em cima, várias pessoas vieram comentar comigo no Instagram. Ah, mas é caro demais, é caro demais. Eu entendo que é caro demais. Eu acho que é algo que vale a pena acompanhar. Por quê? Porque a gente vê, não são poucos exemplos de coisas que começaram incipientes e sem uma capacidade de colocar um preço competitivo e que evoluíram à medida do tempo, justamente se tornando uma opção melhor e acabou desbancando as outras, certo? A Kodak inventou a câmera digital e não via aquilo como algo que de fato fosse se tornar o padrão. Vimos evolução tecnológica permitindo fotos digitais de grande qualidade e BAM, Kodak foi para o buraco e foto digital é a única coisa que se vê hoje em dia, certo? A gente tem BlackBerry com um celular que era quase um smartphone, mas que não acompanhou a evolução com o nascimento do iPhone, que inicialmente era consideravelmente absurdamente mais caro. E hoje em dia a gente vê smartphone de tudo quanto é tipo, porque a gente teve a evolução tecnológica que permitiu o barateamento daquilo. A gente vê, assim, não faltam exemplos desse tipo de coisa. Então, assim, acho que é algo para acompanhar. Não estou dizendo que é o fim do mundo para a fibra, estou dizendo que é algo que eu acho que vale a pena acompanhar. A ideia de que cabeamento de fibra passado por baixo da terra vai ser para sempre a coisa economicamente mais lógica, eu acho que é um pouco ingênuo, mas novamente, cada um só acha interessante o movimento. Com relação a ações que não estão no portfólio, a Embraer lançando as ações da IVA em Nova York, que despencaram as ações da IVA. De qualquer forma, mais por curiosidade, eu acho que a ideia toda do desenvolvimento da IVA, independente de precificação lá fora ou não, tem sido algo que a gente tem acompanhado, porque é muito interessante ver uma operação brasileira criando ali o conceito de carro, eu ia dizer carro digital, de carro voador, que é um conceito bem interessante, que deve, que possivelmente vai ter um espaço aí na mobilidade urbana no futuro próximo. Então, é algo que a gente acompanha de tempo em tempo. Acho que é mais uma notícia para dar um pouco de cor. E, por último, uma notícia, tirando as análises, uma notícia de uma empresa no portfólio, a Fleury com o Saúde D fechando parceria com a Dr. Cash para financiamento de cirurgias, o que deve justamente ajudar, auxiliar, na ampliação da operação do Saúde D, que já é uma parte da medicina bem interessante do Fleury. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Sei que é curtinho, mas, novamente, temporada de balança acaba sugando todo o oxigênio, toda a atenção fica para aquilo. E a gente acaba tendo menos questões tão relevantes, dado que a atenção é muito focada nisso. E grande parte das questões que a gente teve relevantes são questões que não tem ainda uma decisão, não tem alguma finalização, como, por exemplo, a questão política toda que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, live by Warren, desculpa, todo sábado, estou ficando maluco, na live by Warren, todo sábado, às 10 da manhã, estaremos lá tirando dúvida por uma hora direto. Tá, galera? Um beijo para geral e até amanhã. Valeu!